Música Sempre estás aqui, Senhor Podes perceber quem eu sou Podes ensinar em mim Verdadeiro valor, valor A minha oferta, amor Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que cada vez Quero te adorar A vida que a vida não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça até o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Quero te adoramos, Senhor Quero te adoramos, ainda que a vida não floreça Quero te adoramos, Senhor Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar Quero te adoramos, Senhor Quero te adoramos, Senhor Quero te adoramos, Senhor A vitória vem Mesmo que pareça até o fim O poder dele é fiel Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Fiel E ainda que eu não quero estar Permanece-te assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não quero estar Permanece-te assim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Então, peço o nosso Pai, Senhor Amém Vamos ouvir uma palavra Para o nosso técnico de som O irmão José E agora em seguida Vamos juntos Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Amém